E como que veio a ideia do manual de jiu-jitsu? De que demanda, de que observação sua? Assim, eu sempre... Como eu falei lá naquela época lá, que eu disse que... O pai dele filmava ele. O meu pai me filmava e tal, e eu sempre fui muito curioso e gostava muito de ajudar as pessoas, entendeu? Então eu sou o tipo de pessoa que tô aqui no tatame. Se eu ver alguém fazendo alguma coisa errada, eu fico... Qual é seu signo? Eu sou peixes. Ah, lógico. Óbvio. Depois o cara fala... Eu sou pisciana também, eu me identifiquei com ele, caralho. O que a gente vai ter que fazer é assim, ó. O cara... Se você... Ele falou que era indeciso, eu pensei. Ou é libriano ou é pisciano. Não, você tem que falar antes do que ele é. Eu falei, se pai é pisciano ou canceriano. Aí ele mandou um pisciano. Agora a gente não vai saber, mas o próximo convidado eu vou perguntar pra ela antes. Tá bom. A gente vai ver se isso é verdade ou não. A gente faz um estudo científico sobre isso. Olha as interrupções. A gente pega todos os convidados e faz. Vamos ver quantos você acerta. Às vezes eu acerto, aí eu fingo que eu acerto sempre. Vai, Marcos. Desculpa. Aí... Tava onde? Ah, lembrei. Desculpa. Desculpa por isso, né? Não, lembrei agora. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa errada assim no treino, principalmente, eu fico... Eu não consigo, assim, evitar, sabe? Aí eu vou lá ajudar e tal. Então, assim, eu tenho muito essa coisa de ajudar, sabe? Isso me ajuda muito... Vou ir mais perto. Ah, isso é muito bom pra um professor, né? Porque você tem que ter essa empatia pra... Porque quando você é mais atleta e tal, você só pensa mais em você, né? Sim. Mais egoísta. E essa questão da empatia é muito bom pra um professor de jiu-jitsu. E eu sempre tive muito isso aí. E... Ajudava muito o pessoal, até que eu sempre fui muito estudioso, né? Então, essa mistura, assim, de estudar e querer ajudar, né? Estudar e querer ajudar. Lá na minha academia, lá em Fortaleza, na minha antiga equipe, eu faixa roxa, o pessoal que era faixa preta perguntava as coisas pra mim, porque eu sempre tava estudando e tal, então o pessoal confiava muito em mim, né? E aí, na faixa marrom, mais ou menos, eu comecei, assim, a fazer um canal do YouTube, mostrando um pouco da minha rotina, porque eu já tinha muito vídeo, né? Salvo meu, do meu pai e tudo. E tinha esse hábito de querer postar, querer mostrar, querer ajudar. Mas nada sem estratégia, sem muita... Não tinha nenhuma direção, era só postando lá e tal, não tinha nenhuma... Não sabia... Não sabia pra onde eu queria ir, né? E aí, o João Carlos, que é o meu sócio hoje, ele começou a estudar mais sobre marketing digital e tal, e fez uma proposta pra mim, pra gente começar a produzir mais conteúdos, né? Voltados pra estratégia mesmo, com estratégia, né? De vender, a gente produzir os conteúdos e ter um... Criar um produto mesmo. Criar um produto, né? Uma coisa diferente que eu nem sabia que tinha. Eu sabia que tinha porque eu consumia muito, né? Então, eu sempre comprei muito a assinatura dos professores que moravam nos Estados Unidos. Então, tinha a assinatura do Rafael Mendes, do André Galvão, de toda essa galera, né? E sempre estudei muito. E aí, ele fez essa proposta pra mim e foi quando surgiu, assim. Eu já tava fazendo alguma coisa ali, mas nada com muita estratégia, como eu disse. E aí, ele veio com essa nova ideia e eu, no começo, assim, não acreditei muito e tal. Vamos lá, vamos fazendo aí devagarinho. A gente fica com essa percepção que a gente vai ser só mais um fazendo, né? Acho que, sei lá. A gente só acredita quando dá certo, né? Acho que é a primeira... Pra você parar de ser tão cético assim, ah, isso aí só acontece com outras pessoas. Comigo, não, né? Mas a gente foi fazendo, né? Tava falando até pro Conrado ali, nos bastidores, que ele me perguntou quanto tempo eu fiquei fazendo, que eu fiquei gravando, pra fazer o produto. Foi quase um ano. A gente ficou, tipo, nove meses só fazendo gravação, gravação, todo sábado. Treinava a semana toda, aí fazia o treino de sábado, almoçava e ia pro estúdio. Aí chegava no estúdio, tipo, duas e meia, saia oito horas da noite, sete horas. Tipo assim, muito tempo mesmo, todo sábado, todo sábado. Aí, a gente já tem um material bom e tal. Aí vamos começar agora a organizar. Aí a gente... Nossa, demorou um ano só gravando. Bruno Afregonesi, se você estiver assistindo, ele demorou um ano só gravando. Para de me encher o saco do videocast e me deixa trabalhar. Bru, a gente não pode largar no meio do caminho. É, agora que a gente tá começando a crescer. É, vamos agora. Ela me cabra, esse videocast só te tira de mim no final de semana, não sei o quê. Vai ser bom, meu. Eu falo, se eu ficar rico no videocast, eu não vou te dar um real, você vai ver. Vai, Marlos, desculpa. É que eu lembrei disso da Bruna me cobrando e você falou que ficou só um ano só gravando o vídeo. Só gastando, né? Gastando tempo. Fora isso, quem te investe. E também ficava chamando o pessoal aí, vamos fazer gravação comigo. Não, não, hoje não. Aí o outro chamava o pessoal pra ajudar. Ah, isso deve encher o saco, né? Encher o saco, mas era... Tinha que fazer, né? Mas te pagou um almoço, cara. Exato, eu te dou um açaí. Eu saí e tal. E aí, ao mesmo tempo que a gente tava gravando, a gente tava também no Instagram e tal, fazendo os conteúdos gratuitos, né? Começou a aparecer devagarzinho. E aí foi subindo, foi ganhando seguidores, o pessoal gostando, elogiando. E aí chegamos lá em 10 mil seguidores, aí o negócio tá começando a ficar maior. Ah, eu preciso fazer uma pergunta pessoal. Vocês investiram grana pra promoção no Instagram? Como que vocês fizeram? No começo também, um pouco. Mas era bem pouco, assim. É, mais orgânico mesmo. É, mas era bem orgânico no começo. Aí a gente via uma, por exemplo, tinha, sei lá, tinha 10 postagens. Aí um era 100, outro era 150. Aí uma dava 300 curtidas. Aí a gente, vamos impulsionar essa. Entendi. Porque o pessoal achou legal. Vocês impulsionavam uma que tinha mais já. É, aí chamava mais gente e tal. Então, assim, tinha umas coisas assim, umas estratégias assim, sabe? E aí foi crescendo, crescendo. E a gente fez o nosso primeiro lançamento, assim, depois de um ano. Um ano e alguma coisa de criado. E só consegui fazer esse lançamento por conta da pandemia, entendeu? Porque a pandemia... Eu tinha aquela rotina lá que eu falei, em Fortaleza. Era três, quatro aulas particulares por dia. Dois treinos meus, né? De competição. Preparação física. E aí quando dava, aí eu fazia alguma coisa, né? Que era no sábado. Não era prioridade, né? Não era prioridade, né? E aí quando a pandemia veio, as academias todas fecharam. Aí eu sempre... Foi obrigado. É, tipo, muito ativo, né? Era ativo, assim, louco, dentro de casa. O que é que eu vou fazer, meu Deus? Aí fazia aqueles treinos doidos lá. Pôs de frente e tudo em casa. Ia ver, né? Os treinos. Mas, assim, o jiu-jitsu faltava, né? E aí foi quando a gente conseguiu tirar do papel essa... Criar o produto, organizar. Porque é muito difícil, entendeu? A organização é... As pessoas compram hoje o manual do jiu-jitsu por conta da organização. Tudo que tem lá, já tem. Já tem no YouTube, já tem em outros locais. Tudo que tem lá, já existe. Só que a organização não... É isso que dá trabalho, né? É isso que dá trabalho, entendeu? E você tem que pensar pra organizar. Por exemplo, a gente tem uma organização assim. Posições pra faixa branca são essas posições. Aí... Aí vamos lá. Mas não é só posições pra faixa branca. É assim. Guarda fechada. O que é que a faixa branca precisa aprender na guarda fechada? Ele precisa aprender a abrir a guarda fechada, a finalizar da guarda fechada, a raspar da guarda fechada. E aí tem tudo da guarda fechada. Pra faixa branca, tá nesse módulo. Cara, isso dá um trabalho tremendo. Aí vamos pra próxima. Guarda aranha. Aí vai. Passagem, raspagem, finalização. Aí vai pra próxima. Meia guarda. Aí vamos pra faixa azul agora. O que é que o faixa azul precisa saber da guarda fechada? Puta, isso aqui é legal. Aí, pai, pai, como é essa? Muito legal mesmo. E aí você tem que classificar por faixa. A gente fez faixa branca até a prita. E a gente fez também nesse segmento assim de situação. Então faixa branca aprende faixa... Ele aprende guarda fechada, guarda aranha, meia guarda. Aí o faixa azul já vem uma guarda laçada. O faixa roxa já vem uma guarda X, vem uma guarda One Leg, coisas mais. E aí, à medida que vai subindo o nível, vai vindo coisas diferentes. E aí é esse trabalho aí de ter que parar, ver o que a gente tinha gravado, sei lá. Tem 500 posições. Aí bora. Dessas 500, 10 vem pra cá. 15 vem pra cá. 5 vem pra cá. E aí tem que organizar, entendeu? Então eu vejo que muitas pessoas compram por conta disso. Porque eu converso muito com os alunos. Qual é o público médico, médio, desculpa, não médico, que consome? É, os ortopedistas. O público médico, é a cerveja. Eu quero dizer, a galera mais iniciante, a galera mais avançada, você sabe... É, tem assim, são dois tipos de públicos. Todo mundo compra, né? Da branca à preta. Mas os mais frequentes são faixa branca e faixa preta. São os dois extremos. É, eu pensei que ia ser isso mesmo. O faixa branca quer saber, quer... Tá empolgado, acabou de se matricular, comprou três kimonos. Tá louco ali, tá querendo aprender tudo, aí ele compra. Isso aí, ó. Né? E o faixa preta, ele compra já, mas com outra intenção. De melhorar as aulas. Às vezes ele pegou a preta, mas ele fica naquela insegurança ainda de não se achar faixa preta. Porque tem isso, né? Você, caramba, eu acho que eu não mereço ser faixa preta. E aí o cara começa a estudar mais, começa a se aprimorar. E lá ele tem toda uma biblioteca do jiu-jitsu, entendeu? Então esses dois grupos são muito fortes. Faixa branca e o faixa preta. E a gente também pensou em várias coisas, assim, de fazer vários produtos e tal. Mas a gente sempre focou em um só, entendeu? A gente tem o de kimono e o sem kimono. E aí se a pessoa for faixa branca e falar Ah, professor, eu quero comprar poções de faixa branca. Não, você não tem essa opção. Tem tudo. Entendeu? Então a gente faz um pouco diferente do que normalmente existe aí. O que eu vejo aí no mercado são Posições, cursos mais específicos. Então o cara quer melhorar a guarda laçada. E aí você procura o cara que é melhor de guarda laçada no mundo, né? Aí ele faz um curso só mostrando o que ele faz, entendeu? Eu já faço um pouco diferente. Eu vou, faço tudo, de todas as guardas, assim. Tem umas que eu sou bem melhor, bem melhor. Outras que eu não sou tão bom. Mas eu estudo muito e aí vou... E tem isso também. Você não precisa ser o expert. Você estudou, sistematizou. Você pode passar pra outra pessoa. A pessoa tem que praticar e... E quando eu vejo uma coisa que é muito importante e que eu não domino muito, aí eu chamo alguém, entendeu? Eu trago alguém, por exemplo. E não necessariamente porque você não aplica aquilo tão bem na luta, não significa que você não vai passar aquilo bem, né? Exatamente. Sim.